Olá, boa tarde, estamos de volta com mais um programa RC Vips e hoje diretamente daqui do lobby do Hotel Manaira. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para você que está em casa. No programa de hoje, eu entrevisto quem? Ricardo Castro com César Levoredo para falar sobre a Casa Cor Paraíba 2018. Mas tem mais. Muito mais, Adriana. Você vai conferir a inauguração da loja favorita que está belíssima e também o lançamento das novas edições das revistas DIA e RC Vips. Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. E a Forneria Pimenta Nativa foi o local escolhido para o lançamento das novas edições das revistas RC Vips e DIA. E lógico que a Adriana Bagno foi lá conferir tudo. Nosso quadro Vida Social de hoje especialíssimo aqui na Pimenta Nativa, lançamento de mais duas revistas, Ricardo. 22ª edição da RC Vips Magazine, 6ª edição da DIA. É isso aí. Noite super especial, como você falou, Adriana. É sempre uma emoção muito grande quando a gente lança as novas edições da RC Vips e DIA. E hoje no local que eu sonhava fazer, que é a Forneria Pimenta Nativa no Bessa. É um espaço que eles nunca abrem para eventos. Hoje abriram para a gente, abriu essa exceção. E a gente está aqui nesse espaço belíssimo, né, que é a Pimenta Nativa, com muita natureza. A nossa decoração, inclusive, de hoje, com a Larissa Catão, que decorou, com o André Luiz. A gente inseriu também mais verde ainda na decoração. Está tudo lindo. Pois é, já está um sucesso. Eu quero saber se tem novidades nas revistas. Adriana, sempre tem novidades maravilhosas. Cada edição vem recheada de muita coisa boa. E hoje aqui está todo mundo ansioso, aguardando, realmente. Hoje tem todos os anunciantes que estão aqui, amigos, parceiros comerciais. Então, não vou falar de novidades. Você daqui a pouco vai comprovar. Gente, é isso. Mais uma vez, né, essa festa maravilhosa, com o lançamento das duas revistas. Eu vou dar uma circulada, viu, Ricardo? Mas eu volto já já com entrevistados bem legais para você. Pois é, e agora estou ao lado da Ana Cecília. Ela que vai ser uma das capas. Vai ser? Não, ela já é. Só que a capa ainda não foi lançada. Está todo mundo na expectativa. Curiosa? Demais. Ansiosa para ver. Pois é, eu tenho notícia que, assim, sempre a equipe do Ricardo trata todo mundo muito bem e as fotos ficam lindas. Pois é, é isso que você espera? Com certeza. Estamos numa expectativa imensa para essa capa. Eu, como mãe, muito feliz dessa debutante linda, né? Fizemos tudo com muito carinho e Ricardo fez parte desse nosso sonho. Pois é, e 15 anos é uma vez que se faz, né, Ana? Pois é. Tem que ser mesmo celebrado com glamour. Pois é, gente, é isso. Estou aqui com uma das capas da revista. A revista não foi lançada, que ela é lançada sempre ao final da festa e está todo mundo aqui na expectativa. Não vou circular, mas volto já já. E aqui é ao meu lado o Renato Macedo, ele que é representante da La Pastina, que trouxe esse produto para a gente, gente. JP Chenet, que está aí. As pessoas todas brindando, né, com esse espumante. Um prazer tê-lo conosco na festa. Obrigado a vocês, mais uma vez participando de um evento do Ricardo, de vários que já participamos. Não poderíamos deixar de, também neste, participar. E neste, nessa ocasião, nós trouxemos um produto, digamos assim, top do nosso portfólio, que é o espumante JP Chenet, nas variedades Demi-Seq e Brute. E é isso aí. JP é festa. Festa é RC Vips e está tudo certo. Eu agora tenho o prazer de falar com a Carla Leite, médica, em uma das capas da RC Vips Magazine. Então, curtindo a festa, Carla? Ah, está uma delícia estar aqui, né? Muito bom, muito gostoso se reunir para celebrar o lançamento da revista. Pois é, você deve estar super curiosa, né? Estamos curiosas e estamos felizes em estar levando a informação sobre nossa clínica e tudo sobre a pediatria Miramar, para todo mundo conhecer nosso trabalho. E aqui ao meu lado, a capa da revista DIA. Lívia Assis, arquiteta, na expectativa do lançamento da revista. Isso, eu estou ansiosa para ver a capa, mas tenho certeza que ela está belíssima. Pois é, gente. E a festa aí bombando, né? Convidados aqui, todos aguardando a revista. Mas você tem uma ideia de como vai ficar, afinal de contas, devido todo dia da produção? Sim, eu sim. Eu sei que ela está belíssima. E aí, aguarde e vejam que ela está maravilhosa. Um projeto com assinatura minha, do meu escritório, que tem uma linguagem leve, mas ao mesmo tempo com a estética bem marcante. Então, todos os móveis foram projetados pela Bentec, que é uma parceira do escritório e que tem um excelente acabamento. Pois é, gente. Só pode ficar maravilhosa. É o que a gente vai conferir logo que a revista for lançada. Beijos para você. Mais uma circulada. Volto já, já. E uma das pessoas mais importantes da festa é o Tiago, que está aí com a Heineken, né? Fazendo um brinde, né? Da festa de hoje. Uma das bebidas que está fazendo a festa, né? De todos os convidados. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu? Prazer. Aproveite a festa, né? E aí, a Heineken, aí, coroando a marca RC Vips, a marca DIA, a Heineken perto da gente. É uma honra. Obrigado. Aí, a gente só tem a agradecê-lo. Acho que a gente tem bastantes parceiros legais aqui, o João Pessoa, e aí o Ricardo é um parceiro nosso aí que a gente vai construir ao longo do tempo. Ô, gente, é isso. Eu acho que agora está na hora de eu festejar, sabe? Você vai curtindo as capas, as revistas que a gente vai estar mostrando pra você ao longo, né, dessa edição. Mas nosso quadro Vida Social vai ficando por aqui. Volto num quadro, numa festa, num evento bem bacana pra você. Tchau, tchau. Ô, gente, foi um arraso a festa de lançamento dessas revistas, né não? E no próximo bloco, a nova favorita aqui, hein, João Pessoa. Não saia daí, porque é um minuto só. Não saia daí, porque é um minuto só.